A guerra dos paulistas com Cláudio Coutinho pode influir de alguma maneira na sua participação na seleção brasileira? Ah, eu não creio, eu acho que não existe guerra. O que existe é uma incompreensão de alguma parte da imprensa sobre o trabalho do Cláudio Coutinho, que é um refúgio, um dos melhores que conheci, e acredito que isso não vai interferir em nada na convocação futura de seleção brasileira e jogadores paulistas. Alex, você continua se recusando a receber os bichos do Corinthians, para que o seu passe não seja muito valorizado. Você pretende realmente mudar de clube ao final do contrato? Não, não pretendo mudar de clube, inclusive já recebi os prêmios atrasados para evitar um atrito maior. Só tenho certeza que talvez haja uma grande dificuldade quando a renovação do meu contrato é em agosto de 80. Você pensa em jogar no estudo? Não, dificilmente sair daqui. Eu pretendo disputar a Copa do Mundo, acredito que saindo para a Europa ou para os Estados Unidos, eu teria muito prejudicado essa minha previsão de ter possibilidade de jogar na Copa do Mundo. Maringá histórica, a história em tudo o que vem.